Olá lindezas, tudo bem com vocês? Bom, hoje como vocês viram no título do vídeo, é um vídeo respondendo perguntas aí Eu fiz um post no meu Facebook, pedi pra galera fazer perguntas, coisas que tinham dúvidas E hoje eu vim responder pra vocês Eu vou ler aqui, estou com o notebook em mãos E eu vou lendo, tá? A primeira pergunta é da Kelly Brito Você pretende abrir salão em outros lugares? Mas, nossa, eu sempre quis um salão em São Paulo Mas assim, não pra eu trabalhar lá todos os dias Mas eu pelo menos umas duas vezes no mês, uma vez no mês Mas não abrir um salão, trabalhar num salão por lá Mas assim, eu gosto daqui Mas eu não sei, a gente muda de opinião a cada instante, né? A segunda pergunta é Da Suelen Araújo Por que não gravou o vídeo com depoimento das suas fãs? Então, gente, porque assim, na época que eu fiz um post falando pra galera mandar as histórias Muita gente acaba não... Tipo assim, a pessoa lê, até teria uma história legal pra contar, mas acaba não me mandando Então eu recebi umas 10 histórias e eu queria contar mais Eu queria fazer mais vídeos assim Então eu acabei optando por não fazer, entendeu? Próxima pergunta, Natália Vieira Conta como está sendo sua rotina Como você e seu namorado se conheceram? Bom, a minha rotina está sendo assim De terça a sábado eu trabalho com salão E de domingo e segundo eu folgo, geralmente eu folgo Tem alguns dias que eu acabo não folgando Porque tem clientes que não pode fazer outros dias E eu acabo abrindo pra essas clientes No domingo ou numa segunda Mas isso é só exceção mesmo É difícil eu abrir, mas... E aí eu faço meus cabelos De terça geralmente eu gravo Domingo, segundo e terça eu acabo gravando Na terça eu faço um ou dois cabelos E depois eu tiro o dia pra tirar fotos E organizar algumas coisas que tem pendentes aí Que eu estou tentando organizar a vida, né? E assim está sendo Eu e meu namorado a gente se conheceu pela internet A gente conversava muito, sabe? Desde agosto a gente conversava bastante Todos os dias Até que a gente marcou de se ver mesmo E agora a gente está namorando, ó Estou até com aliança Preciso contar pra vocês novidades Vamos à próxima pergunta Maiara Salles Pã, fala um pouco do começo De como você teve a ideia de virar blogueira E como fez com a vergonha que dá na hora E como você lidou Lidou, lidou Com as pessoas Porque em Peúna e Rio Claro São cidades que tem pessoas com muita empatia Uma com as outras Como foi esperar pro seu canal crescer? Você é uma pessoa ansiosa? Olha, falar um pouco do meu começo Como eu tive a ideia Foi assim Eu sempre Tive muito contato com muitas pessoas Através da internet Eu já era Eu tinha sete perfis no Facebook Sete perfis no Orkut na época Que era pão por tila Por conta do cover, né? Que eu era cover da Mia De Rebelde Então eu tinha sete perfis Naquela época já era bem conhecida E eu fazia vídeos de covers E fazia vídeos cantando também Então eu já tinha um público grande Que me acompanhava E eu percebi que eles Por mais que eu fizesse outras coisas Eles continuavam me acompanhando E etc Então eu juntei útil e agradável Quando eu cantava E eu fazia vídeos de covers, né? Aparecia do lado assim Uns relacionados Porque na época que eu comecei Não tinha ninguém na internet Ninguém fazia vídeo Todo mundo tinha vergonha Achava ridículo quem fazia Hoje em dia virou moda, né? Mas na época que eu comecei As pessoas Tiravam sarro Debochavam de quem fazia vídeo Então eu fazia vídeo cantando Não tava nem aí com o mundo E aí apareceu do lado Uma moça que eu achei muito maravilhosa Falei, quero fazer também Comecei a fazer os penteados E desde criança Eu sempre fiz cabelo, sabe? Sempre cortei Sempre mexi com cabelo Aí eu juntei útil e agradável Como eu falei novamente E acabei fazendo os vídeos De cabelo, etc No começo foi complicado Porque eu estudava, né? Eu tava na escola E muita gente vinha falar comigo Ah, assistiu um vídeo seu Mas assim, tirando sarro mesmo Mas eu sou uma pessoa assim Quando eu coloco alguma coisa na cabeça Eu vou até o final Então eu coloquei isso na minha cabeça E quanto mais as pessoas me esnobavam Mais eu crescia Entendeu? E foi isso E agora em relação às pessoas Eu nunca fui de me preocupar tanto, sabe? Na verdade eu vivia brigando Assim pela internet Mas era coisa de momento Depois passava Eu acho que pra viver Pra trabalhar com isso Você tem que ter um psicológico muito bom Senão você acaba ficando depressivo Você fica triste Então a gente tem que colocar na cabeça O que a gente realmente quer É... Traçar um objetivo E seguir em frente Eu não sou uma pessoa ansiosa Eu acho Nunca fiquei olhando os números Crescerem Eu olhava Eu olhava o número um dia De repente já tava Muito maior E eu não esperava isso Na verdade Então eu nunca fui de ficar Contando números E eu acho que as coisas Acontecem naturalmente E... E sempre foi assim Eu acho que eu não... Não sou ansiosa Eu acho Não me considero Uma pessoa ansiosa Cristina Felipa da Cunha Qual seria a sua reação Se o RBD voltasse? Gente, RBD Foi a melhor coisa que eu vivi Eu vivi na época É... E com certeza Seria um momento muito feliz na minha vida Eu não sei o que eu faria Eu ficaria muito feliz E com certeza ia acompanhar Talvez eu voltaria a ser cover Porque eu amo Esse trabalho de ser cover Amo o trabalho de palcos Eu amo essas coisas Mas... Seria incrível Aline Carvalho e Silva Pã, como está sendo pra você Nessa nova fase da sua vida agora Pessoal e profissional E manda beijo, sua linda Um beijo, Aline Bom Essa... Eu acho que atualmente Eu considero Neste ano todo A minha melhor fase Está sendo agora Entendeu? A melhor fase As melhores coisas estão acontecendo agora Estou conseguindo colocar Minha vida em dia Minhas coisas em dia Então as coisas estão voltando ao normal Eu estou tendo mais... Estou enxergando o mundo De uma forma diferente É... Coisas que não faziam sentido Pra mim hoje em dia Estão fazendo E eu acho que Profissional E pessoal Eu estou na melhor fase É... Da minha vida Stephanie Vieira Stephanie S. Vieira Quando você decidiu virar blogueira Quais foram os primeiros passos? Olha Eu decidi virar blogueira Em 2012 A gente está em 2011 No final de 2011 Para 2012 Vão fazer 6 anos E os passarinhos estão cantando aqui Ó Meus primeiros passos Foram os mais normais, né? Eu criei um blog Eu fazia uns posts De vários assuntos Principalmente de moda Colocava umas roupas lá De tendência da época Mas foi isso Eu decidi fazer E fui fazendo com o que eu tinha ali Não tinha noção nenhuma E fui... Fui indo Rose Winchester Se pudesse voltar no tempo Você mudaria algo que fez E se arrependeu Ou levaria como aprendizado? Hoje em dia Eu levo como aprendizado Porque até 3 meses atrás As coisas não faziam sentido pra mim Igual eu falei pra vocês Muitas coisas não faziam sentido Só que hoje em dia Eu consigo enxergar Que tudo que a gente passa Reflete no que a gente vai passar Futuramente Tanto bom quanto ruim Então A gente tem que passar por certas coisas Pra que outras coisas boas Aconteçam com a gente Entendeu? Então eu levo como aprendizado Daniela Alicia A. Chagas Pô, você tá namorando alguém? Sim Olha aqui Minha aliança Gente Se vocês entrarem no meu Facebook Vocês vão ver lá Beleirinha A Yara Salles De novo Pô, você tem várias amigas Ou não é de muitas? Olha Eu nunca fui de ter muita amizade Na verdade As pessoas sempre acham Que eu sou rodeada E a verdade é que Eu sou rodeada sim De muitas pessoas Mas todas elas me odeiam Assim Elas tem uma raiva Que eu não sei Elas tem uma certa raiva Que eu não sei De onde sai Assim Mas eu não sou de ter muitas amigas Nunca fui E vamos lá Natália Vieira novamente Manda beijos Um beijo Gilmara Silva Pô, você mora sozinha? Olha Onde eu moro É um sobrado Então a parte da frente Desse sobrado Eu moro E aí tem uma Tem uma parede Que divide E aí minha mãe mora No outro lado Então eu não sei Se isso é morar sozinha Que eu considerado não Acho que eu moro Com a minha mãe Mesmo que não tenha Acesso a minha casa Mas Sei lá Bambam Deise Alves dos Santos Sua linda saudade de você Deise Saudade de você também Você pretende se mudar Para São Paulo algum dia? Você acha que se morasse aqui Teria mais oportunidades Em relação ao canal? Eu acho que Independente de onde a gente more A oportunidade que a gente tem É a mesma O que diferencia É a sua vontade De ir atrás Então se você Você pode morar Meu Que nem o AIPU Tem 6 mil habitantes Aqui E eu tenho um canal maior Do que muita gente Que mora em São Paulo E trabalha com isso Há muito tempo Então isso Não significa muita coisa Assim Falar que eu pretendo Não é uma coisa Que eu viso na minha vida Mas se acontecesse Seria bacana também Mas eu não penso nisso não Não gosto de cidade grande Não gosto de muita coisa Movimento Gosto de calmaria E etc Vamos lá Jardim Dorot Você está namorando? Você tem vontade De fazer parcerias Com quem? Eu tenho bastante parceria já Mas Eu não sei Com quem Eu queria Fazer parceria Você fala de canal Eu não entendi Qual youtuber Você se inspira? Hoje em dia Ninguém Você se considera Famosa? Não mais Já 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 me considerei Na época de 2014 Mas hoje em dia Bom galerinha Eu acho que essas são as perguntas Que eu vou responder por hoje Tem bastantinha Caso vocês tenham Alguma dúvida Deixe aqui nos comentários Eu vou fazer outro post Daqui uns 10 dias Para fazer o Pamela Responde Outro Pamela Responde Eu espero que vocês tenham gostado Me aguardem no próximo vídeo E é isso Um beijo E até o próximo Tchau